...as vezes assim tão conversador, João Pedro. É da maneira que vens aqui ao centro. Eu? Ao centro! Vá, preparem-se todos porque vamos começar o aquecimento. Hoje o João Pedro é o nosso voluntário à força. Bem, se começar a tocar, gostava que todos fechassem os olhos. Para quê, setor? O João Pedro vai cantar e assim vocês sentem melhor a música. Mas é muito importante que mantenham os olhos fechados. Não os abram nunca, por favor. Eres tão ansioso. Estás sempre? Vá, atenção. Este exercício pode fazer com que saiam daqui mais ricos, musicalmente falando. I don't know how this whole business started Of you thinking that I have been untrue But if you think that we'd be bad about it It's gonna hurt me, but I'll break away from you Well, just give me the sign and I will be gone Oh, yeah That's how much I feel Feel for you, baby How much I need I need your touch How much I live I live for you, I live for you, love it That's how much 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 Amém.